Com esse projeto de lei orgânica, de alteração da lei orgânica, mantém 14% No entanto, muda a base de contribuição para os aposentados Hoje, aposentados com remuneração até R$ 6.433,00 é isento E a partir de R$ 6.433,00, que é o teto do INSS, você contribui para aquilo que excede Se uma pessoa ganha R$ 7.000,00, por exemplo, ela paga 14% de R$ 567,00 Se aprovado esse projeto de lei orgânica, ele vai passar a contribuir sobre tudo aquilo que é R$ 7.100,00 Se ganha R$ 7.000,00, 14% sobre R$ 5.900,00 e não mais, sobre R$ 563,00 Nós temos 41.000 aposentados na prefeitura de São Paulo, que ganham menos que R$ 6.433,00 Então, R$ 41.000,00 aproximadamente, hoje são isentos de contribuição previdenciária E temos outros 50 e poucos mil que ganham acima desse valor E só contribuem com aquilo que excede Então, um total de R$ 100.000,00 aposentados, entre aposentados e pensionistas R$ 41.000,00 não pagam, porque já pagaram a vida inteira Quando a gente fala que não paga, é quando a gente sempre reparar Porque pagaram a vida inteira para ter a retribuição na apresentadoria E agora se quer impor também a cobrança para esses R$ 41.000,00 Que hoje não contribuem Nós estamos falando de agente escolar, de agente de apoio De auxiliar técnico de educação De professores que se aposentaram proporcionalmente Com valores que não chegam a R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 Todos eles vão ter uma tungada Vão ter um confisco do seu salário R$ 41.000,00 E aprovado esse projeto aqui Que nós pedimos para os vereadores Não aprovar essa injustiça num momento tão grave da vida nacional De pandemia, de perda de emprego Quando os servidores públicos são na verdade os mantenedores de suas famílias Com a baixa renda que tem Que não cometam esse crime contra os servidores públicos Quanto os profissionais de educação Porque será mais um confisco do salário Nós não aceitamos isso Já estamos por isso Já outra aumenta para 14% No passado se pagava 5% do emprego Aumentou para 11% Aumentou para 14% E sempre a mesma história De que estão fazendo uma reforma Para combater o déficit previdenciário Olha só vocês Já foram feitas 7 mudanças na Constituição Federal Com o argumento que era necessário mudar o regime previdenciário Foi feito reforma em 1993 Foi feito reforma em 1998 Em 2003 Em 2005 Em 2007 Em 2014 Foram feitas mudanças no sistema previdenciário Sempre com a justificativa de que era necessário combater o déficit Volta-se mais Tira-se direito No entanto Continua afirmando Que ainda precisa combater o déficit Talvez Eles não saibam Que o déficit público É ocasionado Com essa excurepação do ministro Guedes Que tem dinheiro no exterior Vendendo 180 mil reais por dia Num instante Essa é o desvio do recurso Não tem incidência sobre as grandes fortunas Sobre os grandes lucros Que querem tirar dos trabalhadores E essa reforma municipal Também não é a primeira Nós tivemos reforma no sistema previdenciário Em 2005 No governo Serra Depois tivemos outra reforma Em 2018 Onde se aumentou a dívida da contribuição E as propostas de criação do Santo Apreve Desde 2015 Que nós combatemos Muito Para não se criar essa empresa gestora Um órgão de previdência complementar Portanto Portanto O projeto que está aqui Nós somos contrários Nós somos contrários Nós somos contrários E vamos fazer a exemplo Que fizemos Em 2015 Em 2016 Em 2017 Em 2018 Em 2019 A gente pode Encher as ruas Em frente A Câmara Municipal Caminhar pela cidade Contra esse confisco De salários E de direitos Contra essa reforma previdenciária Que não paramos por aí Nós precisamos tomar toda atenção Em relação a outro projeto de lei Enclaminhado pelo prefeito Que transforma Como expliquei aqui Transforma Vencimento Remuneração Remuneração Em subsídio 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 Isso já aconteceu em 2013 Com o pessoal do nível superior da prefeitura Com o pessoal da saúde Transformar em subsídio É colocar no limite da pessoa O único valor Sobre subsídio Subsídio É incompatível Incompatível Com o quinquedo Com o sexta parte Com o enquadramento Com o enquadramento Com o enquadramento Com o enquadramento Com promoção E esse mecanismo De transformar salário em subsídio É uma forma De acabar De destruir as carreiras Esse projeto Que está aqui na Câmara Para criar o novo quadro Do nível básico Para o nível médio Transforma salário em subsídio Quando eles apresentam a proposta O valor É até um pouco superior Àquilo que você ganha Só que ele incorporou os quinquedos A sexta parte A evolução A promoção Ganhos judiciais E congela-se o salário Foi o que aconteceu em 2013 Quando a remuneração Dos servidores De nível superior Da propriedade Em dinheiro De arquitetos Agrólogos E outras categorias Tiveram transformação em subsídio E o pessoal da saúde Também teve transformação em subsídio Em 2013 Nós nos posicionamos contra Porque lá na ocasião Já queriam também Trazer essa proposta Para a educação Imaginem vocês Os professores Os gestores O nosso pessoal Do Apoio Sem o direito A quinquedo Sem o direito A sexta parte Sem o enquadramento Por evolução funcional Sem o enquadramento Por promoção Por merecimento E antiguidade Cada um Desses quesitos Cada um Desenvolvido Na carreira Agrega Os nossos vencimentos 6,5% Quando eu tenho Um enquadramento Por evolução funcional 6,5% Quando eu vou de letra Por promoção Por merecimento E antiguidade Se eu tiver Um enquadramento Por evolução E por promoção Em um único ano A minha recuperação Aumente a 13,43% Se eu tiver um quinquênio Soma-se mais 5 Vai pra quase 17% Se isso acabar Você fica só Com um valor fixo Nós somos contra Transformação De recuperação Em subsídio Tem outro projeto Que dispõe Sobre os benefícios Que está tramitando aqui Esse projeto Sobre benefícios Aumenta Ajusta O valor Do auxílio alimentação Do auxílio refeição Dispõe O princípio Faltas Era o prefeito O secretário O secretário de saúde O secretário de educação É bom que os diretores saibam Que as faltas abonadas São mecanismos E expectativa de direito Para os servidores E as servidoras Que tem um hospital Que se transformou Em um verdadeiro lixo Porque não consegue Atender as pessoas E os servidores Que já passam Uma consulta médica Que já dá Acompanhamento Do seu filho Não é uma penécia A falta abonada É necessária Com um mecanismo Inclusive Que defenda Dos direitos Das mulheres Da defenda Dos direitos Dos homens Dos servidores públicos Como um todo Eles querem acabar Com um instituto Com a falta abonada Que não é direito Livre de cérebro É uma expectativa De direito Para você Em determinados momentos E graves momentos De utilizar Sem ter desconto Do seu parque de salário Para piorar a situação Nesse mesmo projeto Não vale Para a educação Para os professores Mas nós não podemos Ficar satisfeitos Com aquilo que nos atinge E atinge os demais Que é a questão Das férias Nesse projeto Também descontam As faltas Das férias Não de professoras Porque as professoras Têm falta As férias Fixadas em uma lei Específica Estão vinculadas As férias dos alunos Mas diretor Assistente Coordenador Supervisor Agente escolar Até Todos Terão suas férias Proporcional A quantidade De dias De trabalho Real Faltou desconta Das férias Então Esses são os projetos Que estão aqui Na Câmara Municipal Tramitando Que nós precisamos Ter não só atenção Mas pressionar Cobrar os vereadores Mandar e-mail Nós criamos Nós criamos E disponibilizamos Os vereadores Para mandar mensagem Contra eles Com essas informações Que eu peço Para que vocês Leiam No site Do CIPEN Leiam os nossos boletins Acompanhem os nossos vídeos Sobre conteúdo Dessas propostas Mas não tem uma proposta Que a gente pode dizer Isto aqui Olha 100% legal Vamos encaminhar Então Com isso Com a chegada Desses projetos Ele começa a tramitar E vai para a Comissão De Constituição E Justiça É a primeira comissão Composta de nove vereadores A analisar o projeto E muitas vezes Com base Num parecer dado Pela Procuradoria Da Câmara Do Legislativo Recebeu o projeto Foi encaminhado Na Procuradoria Da sua manifestação Quanto à legalidade Quanto à constitucionalidade E os vereadores Que compõem essa comissão Nove vereadores Vão apontar o parecer De constitucionalidade E legalidade Quando pode acontecer Essa votação do parecer Pode acontecer amanhã Que é a quarta-feira Em que a comissão De constituição e justiça Se reúne Ou em qualquer dia Se convocado pelo presidente Uma reunião extraordinária E alguém pode perguntar Se é na quarta-feira Que vota na CCJ Na comissão de constituição e justiça Porque nós estamos fazendo A nossa manifestação Na terça Como eu expliquei Hoje teve Aqui a reunião De colégio de líderes Da Câmara Municipal Dos vereadores Que são líderes Da bancada E a semana passada Houve o pedido O requerimento do prefeito Para votar em caráter de urgência O caráter de urgência Foi apreciado pela Câmara Tem admissibilidade Do caráter de urgência E assim que dispara O caráter de urgência Em uma sessão Na sessão subsequente Ordinária Na sessão ordinária Já pode incluir O projeto Na pauta Então Nesta terça-feira O projeto Já poderia estar Na pauta Da sessão ordinária E estando Na pauta Da sessão ordinária As comissões De saúde Finanças E orçamento Comissão De construção E justiça E a administração Podia manifestar O seu parecer Já instruindo Totalmente O projeto Para ir A votação Em duas sessões Extraordinárias O projeto Não esbota Não encerra Com a sua votação Na comissão De constituição E justiça O projeto Vai passar Para votação No plenário Da câmara Onde os 55 Vereadores Votarão Favorável Ou contrário E nesse projeto São necessários 37 Vereadores Votando Contrário Ou favorável Para rejeição Estúpida Favorável 37 votos Se 21 Vereadores Votarem contra O projeto O projeto Não prospera Não anda Mas isso vai acontecer Em sessão Extraordinária Depois dos pareceres Da comissão De constituição E justiça Parecer da comissão De administração Pública Parecer da comissão De saúde Da câmara Parecer da comissão De finanças Aprovado Na comissão De constituição Justiça Todos esses pareceres Nas outras três comissões Pode ocorrer num único dia Numa única sessão Se faz uma reunião Conjunta das comissões Para dar o parecer O projeto instruído Pode ir a plenário Para votação É possível saber O dia que o projeto Vai ser votado No plenário É possível Sim Porque tem que convocar Publicar no diário oficial A sessão A pauta Pode ser com os itens Da sessão Extraordinária Tá Então nós Começamos Hoje A manifestação Aqui E reitero As entidades Que farão Sua manifestação No dia De amanhã Conversei Há pouco Com a coordenadora Do fórum Estava aqui na quadaria Fazendo o seu lanche E ela me diz Cláudio A manifestação Do dia 6 Era somente Para o pessoal Do nível básico Do nível Médio Não está relacionado A votação Sequer da comissão De constituição Justiça Porque A manifestação Lá na frente Do gabinete Do prefeito É porque Segundo as entidades Não houve discussão Do projeto De lei Que dispõe Sobre o quadro Do nível básico Nível médio E básico Que transforma Cargos Transforma Denominações Estrutura Novamente As carreiras Do nível básico Do nível médio Cria categorias E níveis Extinto cargos E dá uma manifestação Na câmara Lá no gabinete Tem a ver Com os projetos Do nível básico Do nível médio Esse que cria O subsídio Que acaba Com que o inferno Estava com sexta parte Do nível básico E do nível médio Nós temos problemas Óbvio Porque tem entidades Dos servidores Como os municipais Que defendem Defenderam em 2013 Aprovar a transformação De salário E subsídio Nós somos todos Portanto Hoje A primeira manifestação Que eu queria esclarecer Ou informar a vocês Que foi decidido No colégio de líderes Os vereadores Qual a informação Esse calendário De atividades Para a votação Do projeto de lei Foi apresentado Aos líderes Interes De todas as bancadas Na reunião Realizada Na presidência Com a presença Do presidente Vitor Leite E ficou assim A estimativa De votação Do projeto Primeira votação Todos os projetos Até finalizar Sua votação Passa por duas votações Primeiro turno Escutivo De votação A primeira votação A segunda votação Com intervalo Não menor Que 48 horas No dia de hoje O presidente Informou Que formou Uma comissão Da câmara Composta Por sete vereadores Sete vereadores Que analisarão O projeto Num prazo De 30 dias Desta comissão Cinco São da base Do governo E dois São vereadores De oposição É uma comissão De estudo Por 30 dias O fato de você Ter uma comissão Por 30 dias Não significa dizer Que nesse período Dos 30 dias De hoje Até concluir Os 30 dias Não pode ocorrer A primeira votação Então ele informou Que aí Vão fazer Vão fazer A votação Em primeiro turno Em primeira votação No dia 13 de outubro 13 de outubro É a proposta Do presidente Apresentado Para todos os líderes Partidários Para fazer A primeira votação A segunda votação Segundo o calendário Do presidente Apresentado Entre os vereadores A segunda votação Entre o dia 9 de novembro E 12 de novembro Então ele diz Pode acontecer A primeira votação Durante os 30 dias Que a comissão Está estudando Analisando E a segunda votação É após os 30 dias Com datas indicativas Do dia 9 do 11 E 12 do 11 No dia de votação No plenário Pelos 55 vereadores Eles disseram Que poderão Ocupar a galeria 50 pessoas a favor E 50 pessoas contra Por incrível que pareça Pode haver pessoas Que são com Que são a favor desse massacre Contra os servidores públicos Porque eles vão dividir a galeria 50 a 50 No dia 13 Quando vai acontecer A primeira votação O mesmo procedimento Para a segunda votação Prevista No dia 9 do 11 E o dia 12 do 11 Por essa razão Para nós Não podemos ficar Adiando As nossas modificações Iniciamos No dia de hoje E qual é A nossa proposta Para esse calendário Para intensificar A nossa luta Em defesa Dos nossos direitos No dia 13 do 10 Quando vai acontecer Esta votação Nós queremos Reunir 100 mil pessoas Aqui em frente A Câmara Municipal No dia 13 do 10 É paralisação Do serviço público De todas as escolas De todos os seis EMEIs 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 E EJA No dia 13 Todas as pessoas Aqui Mas de hoje Até o dia 13 do 10 Nós não vamos ficar quietos Todos os dias Nós queremos Nós queremos A Câmara Municipal Recorrer os Cabinetes Pressionar Conversar Com os vereadores E também Ir às escolas Para as pessoas Saberem Que é necessário Nós estamos tratando Da vida E dos direitos De todos Para no dia 13 Temos aqui 100 mil pessoas Como nós já colocamos Na rua Nas manifestações De 2018 Mas não vamos parar No dia 13 A partir do dia 13 Continuamos Com as mobilizações Nas escolas Marcamos Uma outra paralisação Com manifestação Caminhada Protege Saindo do gabinete Do prefeito Vindo pra cá No dia 20 de outubro Ainda antes Da segunda votação Pra construir Se for necessário A partir do que vai ser? A partir do dia 20 A greve Do serviço público Contra esse projeto A partir do dia 20 Dia 20 Nós fazemos manifestação aqui Realizamos a SEMER Organizamos as escolas E não vamos ficar esperando Até o dia 9 De novembro Nove de novembro Nós não vamos ficar esperando Sem fazer mobilização A partir do dia 20 Nós vamos propor A greve De todo o serviço Público Municipal Com manifestações Permanentes Aqui em frente A Câmara Andando na cidade Em frente Do gabinete Do prefeito Esse é o calendário Que nós vamos propor O presidente O presidente da Câmara Diz que a primeira votação No dia 13 Então o projeto Só é aprovado De duas votações Vamos ver No dia 13 Quem são os vereadores Que vão votar a favor Que vão votar contra Vão poder dar visibilidade Aos votos Dos vereadores A partir do dia 13 Nós temos As mobilizações No dia 20 Portanto Antes da votação No segundo turno De votação Nós vamos A partir do dia 20 No dia 20 Realizar Uma manifestação Aqui Realizar A assembleia aqui Propor A realização Da greve Não só da educação Como eu disse Aqui Esse projeto Afeta A remuneração De 41 mil Aposentados Aproximadamente Que hoje Não contribuem Para a previdência Que vão passar A contribuir Com 14% Mexe com A remuneração Dos outros 56 mil Aposentados Que pagam 14% Para além Daquilo que ultrapassa O débito do INSS E vão contribuir Para além Daquilo que ultrapassa O salário mínimo 1.100 reais Então é luta É organização É participação Com segurança Como nós temos dito Cada um se protegendo Protegendo os outros E voltando as ruas Para as nossas Grandes manifestações Nós não temos Nenhuma Iniciativa De dividir Absolutamente Nada Nós sabemos Que cada organização Tem a sua dinâmica E aqueles Que vão se reunir Amanhã Em frente à Prefeitura Tem como objeto Principal O projeto O projeto de lei Que dispõe Sobre o quadro do nível básico O quadro do nível médio E tomara Se conscientizem Que nós não podemos Aceitar Acabar com o trinquedo Sexta parte Evolução E promoção Tem alguém aqui Que defende Transformar salário Em subsídio Nós Não vamos Perder os nossos direitos E nós Não vamos deixar Que se crie precedente Já foi criado Um precedente Em 2013 Quando transformaram O salário do pessoal Do nível superior E do pessoal da saúde Em subsídio E também Agora Se quer Com o seu marco do nível básico No nível médio Se fizer isso Vai restar Um único Quadro De profissional Na Prefeitura Que tem Sexta parte Evolução E promoção E a nossa carreira Custou muito A luta Desde 1992 Pra termos Os direitos De enquadramento Por evolução Por tempo De pedidos E títulos Que está congelado Por esse crime Do Bolsonaro Que congelou O salário Dos servidores E os direitos Até 31 de dezembro Então nós vamos A luta Eu queria Colocar esse calendário Pra gente construir De fato a unidade Construir Propor esse calendário Propor a aprovação Desse calendário Com paralisação No dia 13 Com o trabalho De hoje Até o dia 12 Dia 13 Vindo a Câmara Em comissões A partir do dia 13 Continuar o trabalho Na escola As atos regionais Conversar com os nossos colegas No dia 20 Paralisação Outra paralisação Concentração Concentração Aqui Assembleia Com proposta De greve Pra evitar A segunda votação Se ocorreu a primeira Pra que haja A rejeição Desse projeto Mais um detalhe Fazer no dia 13 No período No período da manhã Nós vamos estar aqui A tarde Reunião do Conselho Conselho do CPM Os conselheiros do CPM Se reunirem lá na sede Para nos organizarem Os comandos de representantes E conselheiros do CPM Para intensificar a luta Para dialogar inclusive com outras categorias Quero consultar se nós podemos aprovar esse calendário De construção da nossa luta unitária Em defesa dos nossos direitos E contra essa reforma da Previdência Quem concorda com esse calendário E com o braço Por favor Obrigado Obrigado O que está dizendo aqui Que eu embora Inves de ser dia 13 Ser dia 14 Não dá Por qual razão Dia 13 É o dia que o presidente pautou para votar em primeira E é uma quarta-feira Se amanhã não for votado na CCJ Na outra quarta-feira será Então quero apelar os colegas, eu sigo espírita de unidade Para que a gente aprove dia 13 Realizar a manifestação, a compararização com a Assembleia Preparar para o dia 20 E estarmos aqui em frente à Câmara Municipal Para a luta, saindo inclusive passeado pela cidade Para demonstrar esse confisco de salário absurdo do servidor Confisco de direitos Não nada adiantará, senhores vereadores Aprovar que uma professora vai trabalhar até os 57 anos Para aposentar Sabe que vocês vão ter na rede Uma quantidade enorme de pessoas doentes Sem condições de trabalhar É essa a realidade Aumenta o tempo de contribuição De idade mínima E vamos ganhar readaptados Vamos ganhar pessoas afastadas por doença O sistema previdenciário não vai ser mais eficiente E nós vamos ganhar a pior qualidade do serviço Se os vereadores estão preocupados com a educação Se estão preocupados com a qualidade Do serviço que são oferecido na saúde Na educação Na assistência social Tem que saber que na ponta Quem é beneficiário desse serviço São as camadas populares Os filhos dos trabalhadores Das trabalhadoras E se botarem esse projeto aqui Não estão prejudicando só os servidores públicos Estão prejudicando as nossas crianças Os nossos jovens Os adolescentes As mulheres que serão a maior vítima Que vão ter sete anos a mais Para aposentar Não adianta estar dizendo Que depende dos direitos das mulheres Então é isso Dia 13 Paralização Vinda para a Câmara Municipal E vamos construir esse movimento Dia 13 de manhã Reunião do Conselho do Cidão Ok Hoje a sessão aqui Nós já tivemos a reunião Da CCJ Da Comissão de Constituição e Justiça Eu só preciso perguntar Não, o Viní Só Você quer falar sobre? Amanhã? Tá bom Então sim Só preciso saber se a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu Não se reuniu Desculpe, querido Por favor Vai falando A reunião da Comissão de Constituição e Justiça É tradicionalmente amanhã Estou perguntando se houve convocação extraordinária Que pode ocorrer Estão informando que não houve Então amanhã tem Comissão de Constituição e Justiça A votação da Comissão de Constituição e Justiça Não encerra o processo de votação Que tem que passar para o plenário Depois de passar na CCJ Tem que passar Comissão de Saúde, Comissão de Administração E o dos Comissões Então Você está inscrito? Sim Só estou perguntando Espera Quem é o primeiro inscrito? Hã? O Nelson Vai seguir Vai seguir a ordem de inscrição O Nelson Depois você Vai se inscrever É só se inscrever Aí vai falar O Nelson Tá bom Eu tô indo com a impressão Você tá abrindo mão Você não vai falar Tchau Vamos lá Já a reforma 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 E a reforma E a reforma E a gente já acompanha E a gente já acompanha Aqui daqui a pouco Todo o que se morar Nessa luta E depois Você já tem uma outra luta importante Que é a votação Que ele fez em 6 Na Comissão de São Paulo E segundo a equipe A reforma A reforma Que pegou um forte Em vez dos trabalhadores Gente Juá am E E E E E E